Cheguei na Ilha da Magia, Parintins. Aqui é o bombódromo, onde acontece o espetáculo. E agora nós vamos fazer um passeio pela Italegoria, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e aí eu quero saber quem é caprichoso e quem é garantido aqui no Instagram. E, gente, já encontrei aqui um triciclo todo enfeitado. Já vou dar uma voltinha aqui, porque eu não sou besta nem NASA, né? E esse aqui é um transporte aqui de Parintins, que só tem aqui, e no festival faz o maior sucesso. E aí 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 E é claro que eu não poderia deixar de vir também aqui na galera do Caprichoso. E aí 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 E hoje está acontecendo a festa dos visitantes aqui em Paris. Gente, olha como está lotado! E hoje está acontecendo a festa dos visitantes aqui em Paris. E hoje está acontecendo a festa dos visitantes aqui em Paris.